Era uma vez um menino de 8 anos muito bem comportado e chamado Miles, ele fez todas as coisas que crianças boas devem fazer, quase o tempo todo, ele comia todos os vegetais, a menos que fossem cenouras, ele completou todas as tarefas escolares, exceto aquela vez que ele se esqueceu de terminar o dever de casa, ele sempre foi bom com seus amigos, a menos que você conte aquela vez que ele gritou com seu colega da escola, Tony, e ele nunca respondeu seus pais ou ficou bravo com eles, com raras exceções, sim, ele era quase perfeito e era uma alegria para seus pais criá-lo, quase o tempo todo, Esse menino existia há mais de 30 anos e, por assim dizer, ele existe, esse menino, ele é eu e sempre será parte de quem eu sou, lembro-me de todas as transgressões que cometi quando criança, não só porque eram poucas, mas porque acabaram mudando minha vida de uma forma que você não poderia imaginar, De todos os meus erros, o que se destaca mais vividamente foi a última vez que gritei com meus pais, o engraçado é que, embora eu possa me lembrar de ter ficado bravo e possa me lembrar de cada palavra que eu disse, não me lembro exatamente porque eu estava chateado, Quando tento pensar no motivo, é como olhar para uma página de papel em branco em minha mente, posso dizer que não foi nada que meu eu adulto achasse importante, mas sei que parecia importante na época, faltavam dois dias para o natal e as palavras que falei pareciam estranhas quando saíram da minha boca, provavelmente porque eu nunca havia dito nada parecido antes, Vão embora, eu não quero que vocês fiquem mais aqui, eu não quero que vocês falem comigo nunca mais! Eu podia ver a dor nos olhos dos meus pais enquanto eu desencadeava meu discurso contra eles, mesmo agora estou surpreso com o efeito profundo que as palavras do meu eu de oito anos tiveram sobre eles, Seu desânimo foi misturado com um choque óbvio ao me ouvir atacar, minha mãe tinha uma expressão confusa, triste e zangada no rosto, tudo ao mesmo tempo, meu pai era mais difícil de ler, mas eu sabia que ele não estava feliz, Infelizmente, a expressão em seus rostos está entre as minhas últimas memórias que tenho de meus pais, suas caretas perturbadas estão gravadas em minha mente, duas faces que agora são uma parte permanente da minha psique, Quando chegou a véspera de natal, tudo havia sido perdoado, qualquer que fosse o problema, foi resolvido, minha mãe preparou um jantar especial de presunto e acendemos uma lareira, A casa era quente e confortável e nas horas após o jantar, sentei-me e tomei um gole de caneca de chocolate quente e hortelã pimenta, Eu não acreditava mais em papai noel, mas isso não me impedia de sentir uma excitação natural de natal, adormeci naquela noite, olhando para as luzes deslumbrantes e os enfeites brilhantes que grudavam em nossa árvore de natal, Lembro-me vagamente de meu pai me carregando para meu quarto e me dando um beijinho na minha testa, Acordei mais tarde naquela noite, com a sensação de alguém cutucando minhas costas com o dedo, Acorde, garoto Era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, uma voz de um homem com um leve arrastar nas palavras, Meus olhos se abriram amplamente enquanto eu instintivamente rolei para fora da cama em pânico total, caí no chão e gritei por meu pai, Eu estava preso em um canto do meu quarto, eu podia ver a silhueta de um homem aparecendo claramente na minha frente, Um pequeno brilho vermelho veio de um cigarro em sua mão, eu congelei de medo deste estranho que invadiu minha casa, O homem falou novamente, Fique quieto, eles não podem te ouvir agora mesmo? Ele levou o cigarro aos lábios e inalou profundamente, ao fazer isso, seu rosto foi iluminado pelo brilho vermelho e pude ver seus olhos fundos e seus dedos sujos e seus longos cabelos negros, Mas garoto, eu posso te ouvir, posso ouvi-lo melhor do que ninguém, de maneiras que nem você conseguiria entender, Ele apontou para o lado da testa enquanto falava, eu não respondi, mas mesmo com meu medo não pude deixar de perguntar quem era esse homem, Ele assinou com a cabeça como se soubesse exatamente o que eu estava pensando, Então, você gostaria de saber quem eu sou? Bem, eu sou o cara que está sintonizado em sua mente, eu sou o cara que existe há muito tempo, E o mais importante, sou o cara que dá às crianças o que elas pedem, Ele olhou direto nos meus olhos, invadindo minha mente e lendo meus pensamentos, Não, garoto, eu não sou o papai noel, ele estava agitado, Você é estúpido? Eu realmente pareço com aquele filho da puta gordo? Não, cara, eu sou muito melhor, eu não julgo e nem discrimino, Eu dou às crianças o que elas pedem, os bons e os maus, Finalmente encontrei coragem para falar, embora ele parecesse não ter problemas para responder as minhas perguntas antes mesmo de eu as fazer, Eu... eu não pedi nada, Minha voz tremia enquanto eu falava, Claro que você pediu, você queria que seus pais fossem embora, Eu ouvi isso alto e claro, não é muito legal da sua parte, Eu diria que isso faz de você um menino mau, Mas não se preocupe, como eu disse, eu não discrimino, Mas eu não quero que eles vão embora, Ele balançou sua cabeça, Você disse isso, você quis dizer isso na época, Eu ouvi, não ouço todas as crianças, apenas algumas delas, E... eu ouço você, mais alto do que tudo, As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, Mas sua presença não pareceu mudar a atitude do visitante em relação a mim, Bem garoto, eu só queria conhecer você e... Ver de quem é a voz que grita na minha cabeça nos últimos dias, Ele se revirou e começou a caminhar em direção a porta, Eu tenho que começar, É hora de dar a você o seu presente e... Ganhar o meu presente também, Feliz Natal, garoto, Ele jogou o cigarro no canto do meu quarto enquanto passava pela porta, Repetindo-se enquanto caminhava pelo corredor em direção ao quarto dos meus pais, Feliz Natal, A porta do meu quarto se fechou, Embora o próprio homem não tivesse feito nenhum esforço para fechá-la, Gritei alto por minha mãe e meu pai, Até hoje não tenho ideia se eles me ouviram, Gostaria de poder dizer que corajosamente corri para fora do meu quarto para avisá-los, Mas apenas sentei-me encolhido em um canto, chorando e com medo, Escutei atentamente para ver se ouvi a luta ou os gritos dos meus pais, Mas não consegui ouvir nada, Horas se passaram e eu pude ver o sol lá fora mudar de preto para cinza, E depois laranja, Esperei que mamãe e papai me encontrassem, O sol laranja ficou azul com o passar do dia, Mas eles nunca chegaram, Um silêncio absoluto pairava sobre a casa, Mas eu ainda estava sentado lá, Já era tarde quando finalmente deixei meu quarto, Eu sabia que não poderia ficar lá para sempre, Fui na ponta dos pés lentamente até minha porta, E abri apenas alguns centímetros, Olhando de dentro do meu quarto, A casa parecia normal, Tudo que pude ver estava em seu lugar, Abri lentamente a porta, Quase esperando que o homem da noite anterior pulasse em mim, Mas isso não aconteceu, Minha voz quebrou o silêncio, Mamãe? Papai? Sem resposta, Tentando o meu melhor para ficar quieto, Caminhei lentamente pelo corredor em direção ao quarto dos meus pais, A porta deles estava entreaberta, Parei aqui, Papai? Eu coloquei minha mão na porta deles, Mamãe? Eu empurrei e olhei para dentro, Na verdade, Não me lembro do que vi, Para ser claro, Estou perfeitamente ciente do destino que se abateu sobre meus pais, Com base no que foi me contado mais tarde, Mas não me lembro da visão real que testemunhei durante aquele momento terrível, É um evento traumático que minha mente sunbloqueou, Ainda hoje, Quando recrio os acontecimentos daquela noite em meus sonhos, A cena fica branca quando empurra a porta, Minha próxima memória, É de mim deitado na rua em frente minha casa, Gritando e agitando meus braços descontroladamente, A família Porter, Que morava na casa ao lado, Testemunhou minha angústia pela janela da sala de estar, O senhor Porter saiu da sua casa e correu para mim, Ele poderia dizer que algo estava muito errado, Eles estão mortos, Foi tudo que eu pude dizer, Eu repeti isso de novo, E de novo, A senhora Porter seguiu de perto o seu marido, E me confortou quando ele foi checar dentro da minha casa, Um minuto depois, Ele saiu, E vomitou prontamente nos arbustos, Ninguém nunca me contou toda a história do que encontraram naquele quarto, Pelo menos não diretamente, Foi me explicado que uma pessoa muito má entrou na minha casa e matou meus pais, Embora eu já soubesse disso, O que foi escondido de mim na época, Foi o fato de eles terem sido, Decapitados, Os cortes foram limpos, Quase cirúrgicos, Ambos os corpos estavam deitados na cama, Como se estivessem dormindo quando isso aconteceu, A pior parte é que suas cabeças estavam faltando, Não sendo encontradas em lugar nenhum, Seus corpos foram abertos, E estranhos símbolos foram desenhados nas paredes com sangue, Além da carnificina em si, Absolutamente nenhuma evidência física foi descoberta no local, Nenhuma impressão digital, Cabelo solto, Ou pegada foi deixada para trás, Nada, A polícia ouviu minha história quando eu estava pronto para falar, Mais tarde, Descobrei que era considerado uma testemunha não confiável, Principalmente porque os detalhes da minha história não combinavam com a falta de evidências físicas, Um detetive especialmente treinado e meu novo terapeuta sentaram-se comigo para revisar o que eu disse à polícia antes, O homem, Ele não estava usando luvas? Eu balancei minha cabeça negativamente, Eu me lembrava claramente de um cigarro em sua mão, E não havia luva, E ele jogou o cigarro no chão quando acabou de fumar? Eu balancei a cabeça que sim, E ele fechou a porta quando saiu do quarto, Eu balancei minha cabeça que não, Então pensei sobre isso, E balancei a cabeça que sim, Eu não tinha certeza, O detetive fez anotações enquanto eu falava, Ele assinou com a cabeça agradavelmente, Mas, mesmo assim, Eu pude ver a expressão estranha em seu rosto quando disse a ele que o homem tinha lido meus pensamentos, A única coisa que nunca disse à polícia foi que, Dois dias antes dos assassinatos, Pedi para que meus pais fossem embora, O desenhista apareceu depois, Ele começou desenhando alguns Smurfs para mim, Então, lentamente, Começou a me preparar para a tarefa de lembrar como era o assassino, Eu apreciei seu esforço, Quando ele terminou, A imagem parecia um pouco como eu me lembrava do homem, Mas não exatamente, Foi acolhido pela irmã da minha mãe, Tia Janine, E seu marido, Meu tio Anthony, Por mais azar que eu tenha tido com a morte dos meus pais, Devo dizer que tive quase a mesma sorte de ter aqueles dois em minha vida, Além dos meus pais, Eles eram provavelmente as melhores pessoas no mundo com que eu poderia ter vivido, Olhando para trás, Para os eventos da minha vida, Devo dizer que hoje sinto falta deles tanto quanto sinto falta dos meus pais, Janine trabalhava como gerente de escritório, Mas tirou licença nos primeiros meses após os assassinatos para que pudesse estar em casa para me apoiar, Anthony trabalhava para uma empresa de segurança doméstica, Ele era o tipo de homem que sempre tinha um sorriso no rosto, Tanto que seria impossível para uma pessoa sequer imaginá-lo com raiva, Ele fez conexões instantâneas com as pessoas, Janine e Anthony não tinham filhos e sempre foram muito generosos comigo, Eu os conhecia bem então foi fácil para mim entrar em suas vidas, Fiz um grande esforço para garantir que não causasse problemas a ele e não pedia nada a eles, Minha conversa com um assassino nunca estava muito longe de meus pensamentos, E eu podia ouvir uma amálgama de seus comentários ressoar em minha mente diariamente, Dou às crianças o que elas pedem, os bons e os maus, Eu não sabia o que esse homem dava às crianças boas, Mas entendi muito claramente o que acontecia com as crianças más, Passaram-se dois meses antes de eu sentir que estava pronto para voltar para a escola, Janine e Anthony, e até mesmo a administração da escola, Foram muito prestativos e compreensivos durante todo o processo, Meus colegas me receberam de volta com sorrisos e palavras de encorajamento, Costuma-se dizer que crianças podem ser cruéis, Mas acho que é ainda mais verdade que elas podem ser doces e solidárias, Realmente, não consigo enfatizar o suficiente o quanto o retorno a todos os meus amigos me ajudou no processo de cura, Minha ansiedade começou a diminuir e meu terapeuta declarou que era um marco importante para mim, Apesar do progresso em minha cura psicológica, Sempre houve vários pensamentos dos quais eu não conseguia me livrar, O primeiro foi a culpa que senti por pedir que meus pais fossem embora, Eu sabia muito bem que o assassinato dos meus pais não foi de forma alguma culpa minha, Mas sempre havia aquela voz irritante que não desistia, Eu pedi para que eles fossem levados, E foi exatamente isso que aconteceu, O segundo pensamento foi que o assassino voltaria novamente no Natal seguinte, Inicialmente, todos os adultos me garantiram que ele seria preso rapidamente, Então, quando isso não aconteceu, Foi me prometido que não haveria como ele colocar as mãos em mim e que eu estava seguro, Eles garantiram que eu nunca ficasse sozinho e, Quando Janine voltou a trabalhar, Ela só fez meio período para que pudesse me buscar quando as aulas terminassem, Também tive dificuldade com os aspectos mais inacreditáveis do que aconteceu naquela noite, Tentei me convencer diariamente que o assassino era apenas um homem normal, E que minha memória daqueles elementos fantásticos era apenas minha própria imaginação me traindo, Mas assim como a culpa que senti, O pensamento preocupante de que este homem era mais do que apenas um homem, Não diminuiu totalmente, Para a vítima de traumas, Os aniversários costumam desencadear sintomas como depressão e medo, Para mim, o Natal foi o aniversário da minha pior memória, Quando o verão terminou, Janine e Anthony, junto com meu terapeuta, Decidiram logo no início que o Natal não seria comemorado em nossa casa naquele ano, Ninguém achou que eu estaria pronto para isso e eles estavam certos, Como sabíamos que o Natal seria um dia comum para nós, Janine e Anthony fizeram questão de me dar uma grande festa de aniversário em outubro daquele ano, Quando fiz nove anos, Parecia que a maior parte da comunidade compareceu, Tínhamos um pula-pula, pôneis e até um mágico, Todos, inclusive eu, tiveram um ótimo dia, Provavelmente foi a primeira vez em dez meses que sorri, Claro, havia sorrisos até aquele ponto, Infelizmente, a alegria do meu aniversário não duraria para sempre, Inevitavelmente, os sinais do Natal começaram lentamente a aparecer, Não muito depois do fim do Halloween, A minha ansiedade começou a aumentar, Embora não fôssemos comemorar, O Natal seria impossível de ignorar, Luzes natalinas, Vitrines de lojas, Comerciais de televisão, Músicas natalinas bobeando em sistemas de som, Como alguém pode evitar tudo isso e ainda funcionar na sociedade? Embora esses arautos não pudessem ser evitados completamente, Janine e Anthony fizeram um esforço concentrado para minimizar minha exposição, Em vez de me deixar assistir meus programas de TV, Anthony me ensinou o jogo de xadrez que jogávamos todas as noites, Na maioria das vezes, Eles evitavam me levar a qualquer loja, E me mantinham em casa ou por perto tanto quanto possível, Evitar esses gatilhos provavelmente ajudou um pouco, Consegui evitar qualquer tipo de colapso até o dia 21 de dezembro, Tia Janine, Porque estava cuidando de mim, Ela mesma ficou em casa por um tempo excessivo, Finalmente, Depois do nosso quinto jogo de rame seguido, Ela teve o suficiente, Ela jogou suas cartas de lado, Sabe de uma coisa Miles, Nós estivemos presos aqui por muito tempo, Vamos sair daqui, Vamos tomar um sorvete, Uma pequena viagem não vai fazer mal, Certo? Eu sorri em resposta, Ok, Sorvete parecia bom, Mesmo em meados de dezembro, Tia Janine era falante por natureza, Manteve a conversa fluindo por todo o caminho até a sorveteria, Suponho que essa foi a tentativa dela de manter meu foco longe das luzes piscante pelas quais passamos, E funcionou bem, Faça perguntas a uma criança sobre seus super heróis favoritos e ela ficará bastante preocupada enquanto fala sobre eles, Mesmo os mais calados, Nós chegamos na loja, Eu pedi uma bola dupla de brownie de chocolate, Sentamos para comer nossas guloseimas, Tia Janine ainda conversando comigo, Por um breve momento a brilhante exibição de natal de uma loja de brinquedos próxima chamou minha atenção pela janela, Eles tinham um pôster em tamanho natural colado na vitrine, Era uma foto do papai noel em um telhado, Posado em uma posição como se estivesse prestes a descer por uma chaminé, Luzes brilhantes de natal cercavam a tela e palavras grandes soletradas, O que você quer de natal? Tentei me virar, Mas as luzes coloridas turvaram minha visão, Aumentando seu alvo até que todas se combinassem, Finalmente, Criando uma luz branca, Miley's? Miley's? A voz da minha tia estava se tornando cada vez mais urgente, De repente, Percebi que ela estava chamando por meu nome por vários momentos, A xícara de sorvete caiu da minha mão, Eu... Eu só os quero de volta, Naquele momento, As lágrimas correram livremente, Eu não conseguia pensar em mais nada, Eu estava histérico, Tia Janine veio rapidamente ao meu lado da mesa, Oh meu Deus, Miley's, Eu sinto muito, Ela me agarrou e me abraçou com força, Eu retribuí, Segurando-a o mais firmemente que pude, Esta foi uma má ideia, Sinto muito, querido, Sinto muito ter trazido você para fora, Isso foi estúpido da minha parte, Eu sinto muito, Eu... Eu também sinto falta deles, Eu também queria-os de volta, Demorou pelo menos 15 minutos, Para a tia Janine me acalmar, A ponto de podermos sair da loja, Deixamos nossos sorvetes inacabados para trás, Nenhum outro incidente aconteceu nos dias seguintes, E minhas interações com Anthony e Janine ajudaram a me distrair, Finalmente, Era a véspera de Natal, Fiquei quieto o tempo todo, Ainda mais do que o normal, Anthony percebeu e conversou comigo depois do jantar, Você está bem amigo? Eu balancei a cabeça que sim, Apesar de minha garantia de que eu estava bem, Ele percebeu que eu não estava, Ele sabia quase exatamente o que estava na minha mente, Vem aqui Miles, Deixe-me te mostrar algumas coisas, Eu segui até a janela da sala, Onde ele afastou as cortinas, Está vendo essas janelas? Ele bateu com a mão na vidraça, Para me mostrar como era sólida, Esta é do tipo de janela mais forte que eles fazem para as residências, Minha empresa instalou isso, Elas são inquebráveis, E não há como alguém puder abri-los do lado de fora, Fiquei olhando para a janela, Enquanto do outro lado, A escuridão envolveu a casa, Ele me levou até a porta, Veja como isso é forte, Seria necessário um tanque para derrubar essa porta, E a porta dos fundos também, E não há outra maneira de entrar, Ele me levou até o painel de controle do alarme que estava na parede, Este é o melhor sistema que eles fazem, Eu mesmo o instalei, Ele se ajoelhou ao meu nível, Miles, você está seguro aqui, Ninguém, e quero dizer, Ninguém mesmo pode entrar aqui a menos que nós os deixamos entrar, Ele olhou para os lados, E... Não diga a sua tia que eu lhe mostrei isso, Ele moveu o casaco de lado, Para que eu pudesse ver a pistola no coldre que ele estava usando, Apenas um pouco de proteção adicional, Mas eu sei que nem vou precisar disso, Eu balancei a cabeça, Me sentindo um pouco mais seguro, Mas não completamente, Eu ainda me preocupava, Não só comigo, Mas com Janine, E Anthony também, A hora de dormir se aproximava, E tia Janine, Com uma visão geralmente reservada às mães de longa data, Sabia o que poderia tornar a noite um pouco mais fácil para mim, Miles, Você quer dormir em nosso quarto esta noite? Ela perguntou, Sim, Eu sorri e acenei com um convite, Todos seríamos capazes de cuidar um dos outros, Eles me protegeriam, E eu seria capaz de avisá-lo se alguém entrasse, Eles colocaram alguns cobertores macios no chão para mim, Bem ao lado de sua cama, Estava em um local agradável e protegido no grande vão entre a cama e a parede, Não conseguia adormecer por várias horas, Mas ouvi Janine e Anthony começando seus cochilos noturnos, Sua respiração tornou-se ritma e quase melódica, Escutei atentamente por quaisquer ruídos que pudessem estar fora do normal, Mas nada de normal soou, Havia um relógio batendo em algum lugar da casa, Um carro ocasional passava do lado de fora, Por fim, Meu cansaço superou minha inquietação, E comecei minha noite de sono, O sonho que tive naquela noite, Foi diferente de qualquer outro que tive antes, Eu estava no que parecia ser uma grande garagem, O tipo em que mecânicos trabalham em carros, Ao meu redor, Peças automotivas estavam espalhadas pelo chão, Pneus empilhados e um velho chassi enferrujado enchia o centro da sala, A sujeira pingava das paredes, A área era iluminada por uma única lâmpada suspensa, Eu soube imediatamente que estava sonhando, Embora fosse a primeira vez que tivesse um sonho lúcido, Do canto da garagem, Ouvi metal retinindo, Eu me virei para enfrentar o som, E da escuridão, O homem que tirou a vida dos meus pais emergiu, Ele cuspiu um pouco de catarro no chão, E enxugou a boca antes de se dirigir para mim, Ei garoto, Não se preocupe, Eu não vou te machucar, Eu gostaria, No entanto, Eu realmente gostaria de poder calar sua boca, Mas não funciona assim, Apesar de seu ambiente sujo, E talvez porque fosse apenas um sonho, Não parecia um lugar de raiva e medo, Ao contrário do ano anterior, Consegui encontrar minha voz imediatamente, Por que você quer me calar? Eu quase nunca falo, Quando você considera alguma das outras questões óbvias, Sei que pode parecer estranho ter escolhido começar com isso, Quem é este homem? E por que ele está interessado por mim? Estas eram as perguntas que eu realmente estava pensando, Mas, Minha participação no sonho foi guiada, Como se minhas ações, Não fossem inteiramente minhas, O homem finalmente respondeu, Inferno, Vocês quietos são os mais barulhentos de todos, Vocês nunca param de pensar, Pensamento após pensamento, Vocês, crianças, Nunca podem simplesmente desligar seus cérebros, Dá-me só um papo furado, Essas crianças nunca pensam em nada, Vou te dizer uma coisa, Se dependesse de mim, Eu simplesmente arrancaria todas as suas cabeças de merda, E acabaria com isso, Mas, Como eu disse, Não é assim que funciona, Não tenho permissão para machucar uma criança, Eu olhei em volta, E me dei conta lentamente, Este, Não é meu sonho, É? Essa é uma pergunta estúpida, Você já sonhou com um lugar como este? Claro que não, Este é meu sonho, Garoto, Estou estacionado em frente a sua casa, Eu só queria dar uma olhada em você, Meu medo deste homem, Que havia sido controlado até aquele ponto, Lentamente começou a voltar, Ele viu a expressão de desespero espalhar-se pelo meu rosto, Você foi um bom menino este ano? Ele deu uma risadinha, Na verdade, sim, Você foi, Você se lembra do que eu disse da última vez? Dou às crianças o que elas pedem, Os bons e os maus, Eu balancei minha cabeça, Eu não pedi nada, Falei com a confiança que realmente não sentia, Claro que você pediu, Vocês crianças sempre pedem algo, E não se preocupe agora, Porque você vai conseguir, A sala e o homem começaram a desaparecer, Vejo você no próximo ano, Garoto, Tenho a sensação de que você e eu, Faremos parte da vida um do outro, Por muito tempo, Essas, Foram as últimas palavras que eu ouvi, A brancura pura me consumiu, E então, Dormi em paz, Meus olhos se abriram, Do lado de fora da janela, Pude ver o céu cinza, Que sinalizava a aproximação do amanhecer, A casa, Estava estranhamente silenciosa, Muito quieto, Fiquei fixo em minha cama no chão, Ouvindo sinais de vida de minha tia e do meu tio, Mas, Eu só podia ouvir meu próprio batimento cardíaco, Eu queria sentar e olhar para eles, Mas, Estava com medo do que iria encontrar, O sonho parecia tão real, Eu não sabia o que pensar, Continuei a ouvir, Por favor, Eu sussurrei para mim mesmo, Deixe-me ouvi-los respirar, Vários minutos se passaram, E ainda não ouvi nada, As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, E meu travesseiro ficou molhado, Eu sabia bem no fundo, Que eventualmente, Teria que olhar e ver se eles estavam bem, Eu não podia ficar deitado no chão o dia todo, Mas, Meu instinto me disse que, Eu não queria testemunhar o que estava lá, Usando minhas forças mais profundas, Tapei meus olhos com as mãos, E me sentei, Lentamente, Afastei um único dedo sobre meu olho lacrimejante, Não havia sangue, Nem mesmo sangue coagulado, Afastei totalmente a mão do meu rosto, Eu podia ver o peito do tio Anthony subir e descer claramente, Ele estava dormindo pacificamente e muito silenciosamente, Tia Janine se virou dormindo e murmurou algumas palavras sem sentido antes de retornar seu descanso silencioso, Eu sorri, E então ri de alívio, Não pude ver nenhuma evidência de que o homem tinha estado lá, Ainda era cedo, Mas, Qualquer sensação de sonolência havia sido afastado por minha sensação anterior de pavor, Levantei-me e fui até a porta espelhada do armário, Olhei para meus olhos vermelhos e sequeios, Enquanto atrás de mim, Podia ver o reflexo da minha tia e meu tio dormindo profundamente, Não havia necessidade de acordá-los, Saí do quarto com a intenção de comer alguma coisa, Provavelmente uma tigela de cereal, Eu andei pelo corredor e passei pelo painel de alarme na parede, Todas as luzes estavam verdes, As portas, as janelas, Todas estavam seguras, Ninguém poderia ter entrado, Agora, Totalmente relaxado, Atravesei a sala de estar a caminho da sala, Foi quando eu o vi, Sentado em cima da mesa na sala de jantar, Eu congelei no lugar, E olhei ao redor para ver se Havia alguma coisa fora do lugar, Mas, Tudo estava como deveria estar, Virei-me novamente para a mesa e, Encarei uma caixa de presente lindamente embrulhada, Que definitivamente não estava lá na noite anterior, Era uma caixa grande, Talvez com cerca de 45 centímetros quadrados, O papel de embrulho que cobria, Era um vermelho brilhante com brilho por toda a parte, Um lindo laço verde cobria o topo, Meus tios concordaram que Não celebraríamos o natal naquele ano, Mas havia uma caixa de presente Em cima da mesa na sala de estar, Eu me perguntei se eles mudaram de ideia, Caminhei lentamente em direção ao presente, Passo a passo, Levantei-me em uma das cadeiras da sala de jantar Para poder ver o topo do presente, Quem quer que tenha embrulhado, Demorou muito, A tampa da caixa foi embalada Separadamente da própria caixa, Eu o levantei, E então olhei para dentro, Eu vi exatamente o que estava na caixa, E simultaneamente, Três verdades me ocorreram, A primeira verdade, É que o homem estiver em minha casa, Apesar de todas as medidas de segurança, Ele entrou e saiu sem dar um único alarme, A segunda verdade, É que o homem estava certo, Eu pedi algo sem nem mesmo perceber, E a terceira verdade, Era a aceitação de que suas visitas, Seriam uma ocorrência anual, Eu fiquei lá na cadeira, Olhando nos olhos secos de meus pais, Que ainda estavam em suas cabeças, Decapitadas, Que estavam dentro da caixa, Eu disse que os queria de volta, E o homem, Independentemente de como fez isso, Me ouviu, E atendeu ao meu desejo, De uma forma condizente, Aos meus maus caminhos, A verdade fundamental, Que aprendi naquele dia, É que não poderia haver bagunça, Com meu comportamento, E que eu não poderia faltar nada, Eu estava sendo constantemente vigiado, E minha mente, Estava sendo continuamente invadida, As más ações, Seriam severamente punidas, E mesmo o bom comportamento, Levaria a sua própria recompensa, Doentia e distorcida, E essa, É a história, De como um menino, Bem comportado, Se tornou um menino, Perfeitamente comportado, E como um menino, Perfeitamente comportado, Todos os meus desejos, Tiveram que ser controlados, Emocionalmente falando, Tive que me tornar, Menos que humano, Para que o visitante, Não tivesse combustível, Para o jogo perverso, Que ele jogava, Claro, Ninguém é realmente perfeito, E houve deslizes, Ao longo dos anos seguintes, Ocasiões em que, Inevitavelmente, Fiz um desejo, Ou pedi algo, Esses deslizes, Custaram muito caro para mim, Mas não me importo, Encontrar sua extensão aqui, Acho que deu suficiente, Por esta noite, Estou cansado e derrotado, Mas o que vou dizer, É que, Depois de 30 anos, Não tenho medo, De finalmente dizer o que quero, Que as memórias dolorosas, Vão embora, Eu não os quero mais, Até disse em voz alta, Eu quero que as memórias, Desapareçam, Está frio lá fora, Está ficando tarde, Acho que vou preparar, Uma xícara de chocolate quente, Com um pouco de hortelã, Antes de me deitar, Isso vai me fazer feliz, Pela primeira vez, Em muito tempo, Estou calmo, E em paz, Olhando pela janela, Posso ver todas as luzes bonitas, Nas beirais das casas, Acho que nunca tive a chance, De apreciar, O quão festivos, Eles fazem tudo parecer, Por um longo tempo, Eu simplesmente, Não me importei, Mas agora, Vou tirar alguns minutos, Para apreciá-los, Enquanto posso, Boa noite a todos, E, Feliz Natal, Boa noite a todos,